A mulher que me salvou do tiroteio A moça que nos conta esse relato tem 28 anos, mas isso aconteceu quando ela tinha 12 anos de idade Ela conta que era o ano de 2002 e ela estava indo com a mãe dela para a casa de uma tia dela que morava no bairro vizinho E elas chegaram na casa dessa tia por volta de 8 ou 9 horas da noite Era uma sexta-feira e ela disse que no bar, ao lado da casa da tia dela, toda sexta-feira rolava um samba Onde muita gente se reunia para aproveitar a noite, beber E nesse dia em especial um grupo estava tocando música ao vivo ali do lado de fora do bar Ao chegar então na casa da tia, a tia pediu para que ela fosse até o bar comprar um refrigerante E a mãe dela, como talvez por premonição, sei lá, antes dela sair falou para ela tomar muito cuidado Ela disse isso mesmo sabendo que o bar era exatamente ao lado da casa da tia dela E ela disse que ela ia voltar logo, que não era para se preocupar Então ela entrou no bar, colocou o dinheiro em cima do balcão e fez o pedido dela, né? Pediu refrigerante Nesse momento ela escutou um barulho muito forte vindo do lado de fora, um estrondo Que de primeira ela achou que fosse fogo de artifício, igual no ano novo Mas ela percebeu que não Quando olhou para fora do bar e viu uma mulher gritando desesperada Corre que é tiro! Nessa hora ela conta que ela congelou Ela ficou estática no local Ela não conseguia gritar, ela não conseguia correr Não conseguia fugir daquilo, ela ficou parada E aí ela viu um homem que estava entrando no bar tomar um tiro nas costas E cair quase que no mesmo momento Nessa hora ela diz que parece que meio que saiu daquele transe E viu o dono do bar tentando fechar a porta do bar E o dono levou mais dois tiros ali também e caiu perto da porta Nesse momento ela conta que estava abaixada no chão do bar Mas sem saber para onde ir E aí que ela escutou uma voz, a voz de uma mulher chamando o nome dela Aí ela conta que olhou para os lados procurando a dona daquela voz e não viu ninguém Foi quando ela olhou para dentro do balcão do bar e viu ali atrás uma mulher Essa mulher estava ali também agachada Ela falou que era uma mulher com aspecto bondoso De cabelo castanho claro Cacheado na altura dos ombros Ela estava dentro do balcão Chamando ela para onde ela estava Para que ela fosse atrás do balcão Junto com essa mulher E ela foi E aí essa mulher abraçou ela e falou o seguinte Bem baixinho no ouvido dela Não saia daqui até que tudo esteja seguro para você E pelo medo, pelo estado de choque em que ela se encontrava ali naquele momento Ela apenas concordou com a cabeça e ficou ali praticamente congelada Morrendo de medo, agachada com os braços daquela mulher ao redor dela A segurando com força para que ela não saísse de trás daquele balcão Aí quando os barulhos acabaram Essa mulher levantou, saiu ali na porta Foi na frente dela Saiu lá, olhou e deu um aceno com a cabeça Como se dissesse que estava tudo ok Que ela podia sair de trás do balcão Assim ela se levantou e foi na direção da única porta que estava aberta no bar Passou pelos corpos que estavam caídos ali perto dela E imediatamente encontrou a mãe dela Que estava vindo correndo desesperada a saber o que estava acontecendo E para saber onde ela estava Nisso ela viu os corpos caídos do lado de fora Que foram atingidos pelo tiroteio ali do lado de fora O grupo que tocava ali ao vivo aquela noite Foram todos mortos, estavam praticamente no mesmo lugar Provavelmente tudo foi tão rápido que eles nem tiveram tempo de reação Aí depois de passado um pouco susto Quando ela conseguiu falar com a mãe dela Ela perguntou Mãe você viu a moça? Ela estava aqui no bar, ela me ajudou E a mãe dela fez uma cara de quem não estava entendendo nada E perguntou para ela Que moça? Não tinha ninguém aqui? Não mãe, tinha alguém aqui sim, agora mesmo, ela estava aqui E aí ela entrou de novo pela porta do bar Olhou tudo lá dentro e disse que realmente Não havia nem sinal de que tinha alguém dentro do bar Ou nada mais, ninguém ali Só estava ela ali e aqueles corpos no chão E nem sinal da mulher nem dentro do bar nem na rua E diz que até hoje ela se pergunta quem era aquela mulher Como ela sabia o nome dela? É um mistério que ela disse que nunca vai conseguir É um mistério que ela disse 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 que